Pode se apresentar então, Samuara. Eu vou ter que esconder aqui que tem um problema de... Problema de bem, vai lá. Tchau, crianças, vocês só vão me ouvir. Olá, pessoal. Como é? Tudo bem com vocês? Puxa, que susto que você me deu, Samuel. Ah, desculpa, Tia Érica. Eu não queria assustar você. Tudo bem, já passou. Mas quem é mesmo você? Ah, Tia Érica, não está me conhecendo. Eu sou o Samuel, filho de Ana de Alcâna. Lembrou? Ah, sim, Samuel. Estou lembrada sim. Tudo bem com você, Samuel? Tudo maneiro, Tia Érica. Tudo maneiro. Bem, Samuel, agora você pode falar novamente com as crianças. Olá, pessoal. Qual é? Tudo bem com vocês? Ah, as crianças não estão me escutando. Vou repetir. Olá, pessoal. Qual é? Tudo bem com vocês? Ah, a criança é bonita, hein? Uau. É verdade, Samuel. Essas crianças são lindas e também muito abençoadas. E pensam, hein? Uau. Ei, ei, Samuel. Me diga uma coisa. O que é, Tia Érica? Samuel, sabe que um dia eu li a sua história na Bíblia? É mesmo, Tia Érica. A minha história está na Bíblia sim. Mas o que foi que você leu sobre mim, Tia Érica? Ah, eu li uma coisa muito interessante. Eu li que seu pai e sua mãe queriam muito ter um bebezinho. E que oraram muito a Deus para você nascer. É verdade, Samuel? É verdade, sim. É verdade, sim. Minha mãe orou e disse que se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria e entregaria o altar de Deus. Ah, então sua mamãe orou ao Senhor porque ela queria ficar grávida? E Deus ouviu a oração dela? É claro, né, Tia Érica? Olha eu aqui, né? É claro mesmo, né? Você está aqui hoje. Você é a prova de que Deus ouviu a oração de Ana. E porque Deus respondeu a oração da sua mamãe, ela cumpriu o voto que ela fez, não? Não é isso, Samuel? É isso mesmo, Tia Érica. E eu voto que ela me deixaria no templo para ficar junto com o sacerdote Eli, para aprender mais sobre Deus. É mesmo? Isso. É mesmo mesmo, Samuel? Isso. E... Samuel, me diga uma coisa. Quando a sua mãe disse que você tinha que ficar lá com o sacerdote Eli, você, você, assim, sabe, você... Pode falar, Tia Érica. Fala logo. Você obedeceu? Sabe, Tia Érica, eu decidi uma coisa em minha vida. O que foi que você decidiu, Samuel? E eu decidi que eu quero ser sempre obediente. É mesmo, Samuel? Mas isso é uma coisa muito boa. Parabéns, meu. Oh, Tia Érica. O que foi, Samuel? Será que essas crianças, todas que estão aqui, são obedientes? Eu não sei não, viu? Mas pergunte para elas, ué. Posso perguntar, Tia Érica? Pode sim, Samuel. Crianças, vocês são obedientes? Sim. Ah, não estou escutando. O pessoal não está falando no alto. Vou perguntar de novo. Crianças, vocês são obedientes? Quem é criança obediente aqui? Levanta a mão. 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 Olha, Samuel, viu quanta criança aqui é obediente? Sim, Tia Érica. Isso é muito bom. Acho que é. Eu conheci filhos desobedientes. É mesmo, Samuel? E quem são esses filhos desobedientes? Ah, eu vou dizer o nome deles. Tá, tá. É, Ofnig e Pneias. Não sei o que é. Não é que é aí mesmo? Samuel, me fala sobre eles. Ah, Tia Érica. Conta para as crianças sobre eles. Conta. Já vou ali e volto. Quando você terminar de contar, eu volto, tá? Tá bom, Samuel. Eu vou contar. Sabe, crianças? Existiam duas crianças na Bíblia chamadas Ofni e Pneias. Como era o nome delas? Ofni e Pneias. Esse mesmo nome delas. Muito bem. Essas crianças não foram obedientes ao papai e à mamãe. Elas desobedeciam. Elas faziam coisa feia, coisa errada. Sabe o que é que aconteceu? Não. Elas não viveram muito tempo. Que pena. Viu, Samuel? Não viveram muito tempo. É isso mesmo. Por isso, quem tem que obedecer o papai e a mamãe. Que pena, não é, Samuel? Mas você sabe que eles morreram porque não foram obedientes? É isso mesmo. Quem não é obediente pode morrer cedo. Você sabia? Mas ninguém precisa ficar preocupado, viu? É só ser obediente, não é mesmo? Nossa família aqui, o Samuel da Bíblia, ele sempre foi obediente ao seu sacerdote ali, aos seus papais e também a Deus. Não é, Samuel? Hã? Ó o nariz ali, Samuel. Não vai encerrar o nariz nem. Só fica balançando a cabeça devagarzinho. Então. Samuel, Samuel. Samuel. Ei, Tia Érica. Preciso ir. Minha mãe tá me chamando. Como eu sou obediente, eu vou rapidinho. Tchau, criançada. Tchau. Até a próxima. Vamos dar tchau pro Samuel, pessoal. Fui. Viu? Como é bom ser obediente. Tchau, tchau. Obrigado.